Gosto de ti Gosto de ti De cada pestana Da pele que é cama Das constelações que eu fiz Gosto de ti E sinto até dor no peito Mas é só feito e um não defeito Amor a transbordar Gosto de ti Quando se gosta assim Só nos dá para cantar Gosto de ti Das tuas bochechas Sei que foram feitas Para beijar devagar E gosto de ti Dos tornozelos Até dos cotovelos Que não são fáceis de amar Gosto de ti E sinto até dor no peito Mas é só feito e um não defeito Amor a transbordar Gosto de ti Gosto só porque sim Porque é tão bom gostar Gosto de ti 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 E sinto até dor no peito Mas é só feito e um não defeito É amor a transbordar Gosto de ti Gosto só porque sim Porque é tão bom gostar Gosto de ti Gosto de ti Gosto de ti Gosto de ti